Olá, crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos, especialista em chantilly. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar com essa decoração a importância de um bom alisamento, um bom ponto de chantilly. Não preciso dizer para vocês, vocês já devem estar imaginando, que eu amo esse desenho, por isso eu usei esse tema para ensinar para você. Andréia, mas primeiro, né? Chama a vinheta. Porque agora eu vou ensinar. Para começar, eu vou bater meia caixa de chantilly. Andréia, como é que você sabe que é meia caixa? Pela minha prática, normalmente meia caixa de chantilly é o suficiente para decorar um bolo simples abaixo de 20 centímetros. O isopor que eu estou usando aqui, porque eu não faço mais encomendas, né? Então, essas decorações eu faço em isopor. Eu estou usando um isopor de 15 de diâmetro por 10 de altura. Por isso eu vou bater somente meia caixa. Isso é importante, porque você não sobra aquele monte de chantilly e você não sabe o que fazer com ele. Agora aqui na batedeira, vou bater o meu chantilly em velocidade média. E já mostro para você o ponto que eu vou parar. Esse é o ponto certo do chantilly, para você alisar um bolo sem ar e cremoso. Já bati meu chantilly e agora eu vou distribuir em duas bacias, porque eu vou fazer duas cores diferentes. Em uma bacia vai ser verde e na outra será azul. Vou colocar um pouquinho de tinta. Corante comestível, por quê? Porque é um verde bem clarinho que eu quero. Andréia, você usa corante em pó, corante líquido, o que você usa? Andréia, eu só uso gel concentrado, tá? Corante em gel concentrado. Agora eu misturo bem e agora eu já vou colocar no meu bolo. Ele está lindo, em ponto de danuninho e sem ar. E na outra bacia, vou colocar um pouquinho de corante azul, para colocar no alisamento do meu bolo uma outra cor também. E agora, Andréia? Agora é só colocar na manga, Andréia. Estou usando uma manga de confeitar tamanho GG, porque eu gosto mais, tá? Prefiro G ou GG. Primeiro eu vou começar com a cor verde. E como eu não quero que fique muito alto, eu vou passar só uma camadinha, porque quando eu fizer o alisamento, essa camada vai subir um pouco. E agora eu termino com o meu azul. Andréia, me diz uma coisa. Geralmente eu vejo você distribuir o chantilly no bolo com um bico de confeitar na ponta da manga. Por que você não está fazendo isso hoje? Para mostrar para as pessoas que também dá certo. Super certo. Vou usar uma espátula que não tem nada, nem o dentinho, nada, nem uma curvatura. E agora eu vou girar com a espátula reta. Não dobre a espátula, não entorte, não deite a espátula. Olha que lindo que está ficando, Andréia. Não é verdade. Não é verdade. Agora a nossa decoração vai criar forma. Primeira coisa que eu vou fazer. Observe aqui. Aqui eu tenho dois personagens. Né? Olha o que que tem atrás deles. Isopor. O que que eu faço? Eu limpo esse isopor. Serve para higienizar. Porque a imagem não vai encostar no bolo. E também para outra coisa. Se eu simplesmente encostasse esse papel no bolo, ele iria manchar da cor do bolo. Então, se você usar um bolo bem escuro, quanto mais escuro, e tiver uma imagem na frente com fundo branco, como essa aqui, ele vai puxar a cor de trás. Então, faça esse processo. Coloquei o nosso personagem. E você viu a importância de você fazer um bom alisamento? Não vai bico nesse bolo. Né? Então, se eu não soubesse alisar bem, ou se o chantilly não estivesse no ponto correto, não iria ficar tão bonito. Coloquei o nosso caninho atrás, para ela ficar reta, não ficar se dobrando. Coloquei duas colherinhas, aquela de mexer cafezinho. Grudei. E agora eu vou colocar no nosso bolo. André, é bom lembrar, pessoal, que quem é membro do canal tem acesso a esses toppers, tá? Vai estar na pasta dos membros, pessoal. Olha a qualidade dessa foto, André. Ô, tá boa, hein? Fiquei horas procurando uma imagem numa qualidade dessa. Agora eu vou pegar um palito de dente, que vai ajudar a sustentar os meus balões. Tá vendo aqui, André? Tô vendo. Agora, a gente fez os balões. Olha que bonitinho as cordinhas. E agora eu vou colocar na nossa decoração. Vou colocar pelo lado de trás, porque os balões saem por trás da casinha. E assim, matei a minha vontade de fazer esse bolo. André, conta pra gente como é que você fez os balões, porque a maior dificuldade aí tá fazer os balõezinhos aí, né, André? É a maior dificuldade. Sabe essa fita aqui, dupla face? Sei. Então, eu cortei em pedacinhos minúsculos e fui grudando um balão com a fita. Qual que é o tamanho desse balão mesmo? É o zero não sei o quê. É o menorzinho que tem. E aí, André, quando eu grudei todos os balões, eu coloquei um caninho transparente pegando no primeiro, no do meio e no último. Ah, tá. E ele tá fazendo ele ficar reto. E aí, depois, eu peguei uma cordinha branca, um fiozinho branco, um pouquinho mais grosso do que a... o fiozinho de costurado, um pouquinho mais grosso. E amarrei na pontinha de cada balão. Porque se você olhar no desenho, ele é todo pendurado por fiozinhos brancos. E assim ficou esse resultado. Gostou? Andréia, se a pessoa, por exemplo, quiser colocar uma graminha, será que ela pode? Será que tá linda? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quis fazer ele assim, Andréia. Até tinha pensado em colocar uma graminha, mas eu achei que ele ficou tão singelo, ele ficou, sabe, simples, porém bonito. Também achei, Andréia. Eu poderia ter jogado um glitter. Eu poderia ter facilitado, gente. Se você não sabe fazer isso, então eu vou te dar uma dica mega importante. Se você tiver glitter azul e verde, é só fazer isso. Pega o bolo branco, glitter verde embaixo e glitter azul em cima. O que eu pensei? Faço isso? Não, porque vai ficar muito fácil pra eles. Eu queria ensinar um pouquinho mais. E também porque o glitter não é um negócio barato, né Andréia? Não é barato, mas se você errar na hora da tintura, é melhor jogar o glitter. Vale a pena pagar o valor do glitter. Não vou te enganar não, tô apaixonada por esse bolo. Lembrando, quem é membro do canal vai baixar esse topper gratuitamente. E olha, eu vou te contar uma coisa. Procurei uma qualidade de impressão, tá? Então você não vai ter problema na hora de imprimir parecer uma imagem pixelada. Até disso, Andréia cuidou pra você. Como é que eu faço? Andréia, eu sou membro do canal e não consegui baixar os toppers, eu não sei onde ir. Vá lá no YouTube, na parte lá, comunidade, porque tem coisas que aparecem só pra quem é membro. Se não apareceu pra você, é porque você não é membro mais, tá? Mas caso não consiga, manda um ato pra nós, que o Tom te ajuda a baixar os toppers e as outras coisas que você consegue acessar somente os membros do canal. E você que não é membro, aqui embaixo tá escrito seja membro. É só seguir o passo a passo. Bora! Se inscreveu? Senão eu queria o ranço, hein? Tá? Deu joinha? Ativou o sininho? Te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!